Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Música Música